Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com o cântico, pois sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, quem nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Pois entrai pelas portas dEle, com louvor em seus átrios, com hinos louvaio, e brindizei o Seu nome, pois sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, quem nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. É porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, estende-se de geração a geração, pois sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, quem nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Pois sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, quem nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto. Amém!